Fala pessoal, mais uma missãozinha pra vocês estarem completando aqui nessa missão Você vai ter que conseguir aí 100 de vida ou escudo no Pantano Glup O Pantano Glup aqui embaixo acabou de ressurgir aí Então você vai ter que conseguir 100 de vida ou escudo Nesses tonéis aqui de Slurp você consegue 50 a cada um Então se vocês quebrarem os dois aqui você já completa a missão bem tranquilinho Mas caso muita gente vai cair aqui na verdade Então caso você não consiga tá pegando Vá nessa parte direto aqui Nessa parte de trás aqui Nessa parte porque tem muito Slurp espalhado E aí você pode vir aqui e pegar vários Que você vai conseguir tá completando aí Conseguindo 100 de vida ou escudo E aí você pode vir aqui e pegar os dois aqui O que é isso?